O BOI DA CERESTA O BOI DA CERESTA Aquece essa xereca, aqui o boy chegou Aquece essa xereca, aqui o boy toma na xereca Na xereca, vai, toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma na xereca, na xereca, vai, toma Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma na xereca, na xereca, vai, toma Transcrição e Legendas Pedro Negri